Boa tarde a todos, eu vi que tem bastante gente aí que eu não conheço, mas então para mim fazer uma apresentação, eu sou o Augusto, responsável pela Espetoria Veterinária de Alegrede e responsável pelo Núcleo de Controle de Raio Verbívora nº 10. Mas quando me foi proposto e me passaram essa incumbência de fazer essa apresentação em relação ao monitoramento e mitigação dos focos de raiva dos herbívoros no Rio Grande Sul, eu pensei bastante o que a gente ia falar, troquei uma ideia com o André e na verdade o que realmente eu vou ter que discutir aqui com vocês é a atuação do Núcleo de Controle de Raio Verbívora perante a um foco de raiva. Nesse intuito que eu vou tentar explicar todo o nosso pensamento, todo o nosso raciocínio quando um núcleo trabalha dentro de um foco. Eu sei que tem muitos colegas que não nos acompanham por diversas atividades, é raros os que vão com os núcleos a campo, então a gente resolveu até falar a respeito disso aí para vocês terem uma noção do nosso trabalho e raciocínio dentro desse foco. Deu um problema técnico aqui, de novo. Agora eu. Bom, então quanto à atuação dos núcleos de controle de raiva nos focos de raiva dos herbívoros, primeiramente o que a gente sempre vai fazer vai ser esse combate sistemático ao transmissor da raiva. Através da captura e o controle populacional desses morcegos, nós vamos discutir isso aí mais adiante aí. Adotar a estratégia para o controle possível do foco da doença, nós vamos também conversar a respeito sobre qual método melhor que a gente deve escolher, né, frente a esse foco, tá? Coleta de material e envio para diagnóstico, isso é uma atividade que os núcleos de controle de raiva estão executando, eu vou simplesmente explicar o porquê que a gente tem feito isso, questão da educação sanitária, e aqui eu não estou enxergando, mas eu sei que é a questão da orientação, indicação de vacinação aos produtores, essa questão eu mais vou falar, as questões que a gente tem de vacinação encontradas, as questões de dificuldade em relação às informações que os produtores rurais nos passam a respeito disso. Bom, com relação então à captura e controle da espécie, né, dos modos rotundos, eu gostaria de salientar que a gente tem um amparo legal aos núcleos de controle para fazerem, né, essa captura e esse controle, elas são respaldadas por uma instrução normativa, a 141 do IBAM, que ela faz a definição do que é uma fauna sinantrópica nociva, que é a fauna que interage de forma negativa com a população humana e essa forma negativa pode ser na ordem de causar prejuízos econômicos, ambientais, ou colocando em risco a saúde pública. E uma lei federal de 13 de janeiro de 1967, que é a 5.197, que também descreve que qualquer animal silvestre, que cause dano, né, de ordem econômica, né, ou ambiental, pode sofrer, né, o combate desse animal. Primeiramente, então, quando a gente é acionado, né, como vocês viram ali, o Wilson explicou, a gente trabalha as demandas por convocação, então, quando ocorre um foco em uma determinada localidade, o núcleo é acionado, né, a gente se desloca até esse local, né, e a primeira medida que a gente geralmente faz é revisão dos refúgios cadastrados, né, com estimativa da colônia. E essa revisão, ela é feita em todos os refúgios que têm cadastro do município, tá, a gente sempre vai fazer isso. E essa revisão, a gente sempre vai fazer, né, uma estimativa da colônia de morcego hematófico. Ver quantos indivíduos tem, justamente pra gente depois, né, fazer uma avaliação que foi posterior à nossa realização da captura, se esse controle que a gente fez, né, foi efetivo em função do número de morcegos hematóficos que a gente capturou. Uma coisa que eu saliento pra os que vão fazer, né, revisão de refúgio, sempre que possível coloquem na rave, né, quantos morcegos hematóficos vocês avistaram dentro do refúgio, tá, essa é uma informação bastante importante e que auxilia bastante, né, os núcleos de controle de errado. Bom, aí, né, posteriormente que a gente fez isso aí, né, já vimos o que a gente tem, os refúgios que a gente tem morcego, o que a gente vai precisar trabalhar, a gente vai pro trabalho de captura, né, e o controle dos morcegos hematóficos. A gente sempre, né, vai usar o método seletivo direto, tá, esse método seletivo direto a gente tem a necessidade, né, de fazer a captura do morcego hematófico, através da utilização, né, das redes de neblina, e ele tem que ser específico a essa espécie, tá. A gente não pode, né, fazer captura de qualquer outra espécie de morcego que não seja esse morcego hematófico, tá. Bom, então quanto a relação ao método seletivo direto, dá uma explicada como é que a gente trabalha, então quando a gente faz todo esse trabalho de identificação, a primeira coisa que a gente vai, vai ao refúgio, né, durante geralmente o dia a gente vai armar nossas redes de neblina, né, ao começar a anoitecer esses morcegos vão cair na rede, né, a gente faz a captura, né, desses morcegos e coloca eles em gaiola. Esse aqui que tá me ajudando, faz parte de uma facção criminosa, eu acho, não sei se é musmã ou bala na cara, mas tá me ajudando. Bom, depois da gente, né, de ter feito essa captura, a gente vai fazer duas coisas importantes, né, antes de fazer, de besuntar, como o Wilson mostrou ali, o morcego com a faixa vampiricida. O importante é a gente fazer a sexagem e a contagem, né, desses morcegos capturados, como eu expliquei anteriormente ali, pra gente fazer uma avaliação, né, se a gente obteve ou não um sucesso no controle, né, dessa colônia. Então a sexagem seria importante por quê? Você sabe que o poder, né, de disseminação, dentro de tu besuntar uma morcega, né, uma fêmea, de morcego, dentro da colônia é muito maior do que se tu besuntar um morcego do sexo, né, masculino. Isso por quê? Porque as fêmeas têm, são mais fiéis, né, aos abrigos diurnos, elas permanecem mais tempo, né, dentro desse abrigo e elas têm uma interação social muito maior, né, elas regurgitam mais alimento, fazem a limpeza mútua com maior frequência e o machos, eles têm os comportamentos mais individualizados, né, mais agonistas. Então isso aí é uma coisa importante da gente observar. Sempre também uma questão, como a gente tá falando bastante de revisão, né, quando entrarem, os que forem fazer essa revisão, entrarem em algum refúgio, sempre observar alguns refúgios grandes, a gente observa uma colônia num canto e alguns indivíduos localizados, né, poucos indivíduos localizados em outros cantos, né, isso aí geralmente quer dizer. Essa colônia que tá de forma maior, são fêmeas, né, e esses machos, né, que são como é que eu vou dizer, subordinados ao macho dominante, né, dessa colônia, são, apanham e acabam se segregando nesses cantos aí. Então isso é uma coisa muito importante da gente observar nesse momento aí. Após isso aí, né, de todos os efeitos, contagem, sexagem, a gente vai fazer o que? A gente vai besuntar, né, esses morcegos. A gente tem usado essa pasta vampiricida a 2%, esse produto é um produto da Valé, a gente já comentou anteriormente que se fazia essa pasta vampiricida que foi perdida, como é que é a receita, isso aí, porque quem fazia era era o Vailton, né, em bolso. E como a gente acabou não conseguindo mais varfarina, a gente não fez mais, né, questão de registro. De registro, né, e essa pasta que era utilizada, por favor, você me corrija, era a 4%, se eu não me engano, né, que ele fazia, né? É, uma pomada que a gente utilizava muitos anos atrás, né, essa pomada, ela não tinha registro, na realidade, a gente conseguia varfarina, mas era uma pomada a 4%, e essa pomada comercial que nós temos usado hoje... É a 2%. É a pomada, é essa que tem no comércio, é a 2%. A diferença é que nós usamos ela no dorso do morcego, nas costas do morcego, e o produtor, quando adquire essa pomada, ela vai usar ao redor da mordedura, da agressão do morcego na noite subsequente, né? Bom, mas então a gente usava também essa pasta que eu estava falando a 4%, o que eu só falei isso aí, porque é o seguinte, ó, existe hoje alguns trabalhos que eles estão querendo, né, tentar reduzir a concentração dessa pasta vampiricida a 1%. Eu sei que, eu já acho que foi apresentado esse trabalho ao Ministério, pelo que eu li, e o que eu queria dizer isso, né? Então, tu usando uma pasta de menor concentração, consequentemente, tu daria uma sobrevida maior a esse morcego tratado, consequentemente, ele acabaria, né, disseminando, né, em muito mais indivíduos da colônia, devido a esse fato de ele ter uma sobrevida maior, tá? Mas não está nada, por enquanto, o que a gente está usando é essa pasta vampiricida a 2%. Então, aqui, né, eu coloquei aqui a estratégia para o controle, né, possível do foco de raiva dos herbívoros, né? Nós temos dois modelos, né, o modelo de círculo concêntrico e o modelo do bloqueio linear. Esse modelo de círculo concêntrico, quando a gente tem esse foco de raiva, a gente pode tentar observar pela previsão de progressão do foco, que ele vai agarrar, como é que vai ficar, de uma forma dispersa, ele é utilizado bastante pelos núcleos, eu sou um que só praticamente uso um modelo de círculo concêntrico, primeiramente devido ao fato que a região que eu atendo, as propriedades, né, rurais, né, envolvidas, elas são dispersas e fora que as vias de acesso para chegar nessas propriedades, às vezes, nem existem. Então, eu tenho usado só, praticamente, só o modelo desse círculo concêntrico. E o modelo, né, do bloqueio linear é quando, geralmente, a gente vai ter uma previsão, né, de que, para onde, em que direção esse foco vai tomar. Então, geralmente, a gente usa ele em rodovias, linhas férreas, a única vez que eu utilizei ele foi no ano de 2012, naquele surto de raiva, comecei a trabalhar na raiva em 2012, em Pinheiro Machado, na linha férrea ativa, lá, que a gente fez esse modelo de bloqueio linear e funcionou muito bem. Mas, como o Wilson falou, aquele ano de 2012, 2013, dava a gosto da gente sair a capturar morcego, porque tinha muito naquela região. Era realmente, quem pôde vivenciar aquilo, era uma coisa, vamos dizer, assustadora, né. Bom, aqui só para exemplificar, né, a estratégia desse controle possível, né, do foco de raiva dos herbívoros. Aqui, eu fiz esse mapa na terça-feira, a Brunelli e o Antônio estão, acho que, participando, né. Esse é do foco que está ocorrendo lá em Santa Margarida. Vocês, observem, né, que eu abri um raio de 12 quilômetros, e eu coloquei isso aqui mais para exemplificar o tamanho, a proporção que isso aqui, para a gente trabalhar. Em todo o trabalho do atendimento de foco. Para vocês terem noção, eu estava calculando com, agora eu cheguei, era por volta das 10 horas, aqui em Porto Alegre, calculamos, eu, o André e o Wilson aqui, a área, tá, que a gente trabalha, né, num foco desses, abrindo um raio de 12 quilômetros, dá em torno de, um pouquinho mais de 45 mil hectares. Só aqui, acho que não está aparecendo esse cursor, né. Aqui, para vocês terem uma noção, isso aqui, ó, é um mato de eucalipto, né, onde tem algum refúgio, que se chama o Coentrídio, o nome dessa fazenda antiga era o Coentrídio, tem 5 mil hectares. Então, é a dificuldade que a gente tem. Por isso que eu sempre estou falando, é o controle possível. e eu defini assim como possível, porque a gente vê em algumas questões de literatura, que a gente estuda e vê isso aí, nós temos que definir assim, porque você sabe que nas áreas de fronteira, a gente não tem como, como é que é, ter alguma medida a tomar, né, nos países vizinhos. Então, é essa definição que eu dei para isso aí. Tá? Então, aqui, em relação a essa estratégia de controle, isso aqui eu coloquei, esses três itens, para a gente sempre levar em consideração a progressão desse foco. Vocês sabem que a raiva, né, quando ela vai se tornar uma epidemia, geralmente ela vai se tornar uma epidemia migratória. devido, né, ao deslocamento, né, dos morcegos hematófagos, entre os abrigos. E eu digo esse deslocamento dos morcegos, aí a gente pode incluir esses morcegos que estão infectados, né, ou doentes, e o que que vai acontecer? Eles vão acabar transmitindo, né, o vírus da raiva a essas colônias que estão à frente. Então, a gente sempre tem que levar em consideração, sempre, as características geográficas do foco. Por que que eu estou falando isso? Porque qualquer barreira natural, tá, que exista dentro do foco, que vá inviabilizar, né, desculpe, não inviabilizar, né, que eu vou usar o termo, dificultar, né, a viabilidade da rota desse morcego, tanto para o hábito de forrajamento ou, né, essas relações que eles têm dessa visitação entre os refúgios, tá, a gente tem que levar em consideração. A gente sabe que essa espécie de morcego, né, dos modos rotundos, ela tem uma reserva energética bastante baixa, né, e qualquer problema em altitudes altas, né, ou distâncias maiores, né, eles não vão fazer isso, né, em função dessas reservas energéticas baixas. Então, a gente tem que considerar essas características que às vezes em determinadas situações os focos vão ficar restritos a essas regiões aí que têm esses acidentes geográficos. Eu dou um exemplo sempre do foco de 2015 em Jaguari. Esse foco ficou num refúgio que a gente localizou lá e na volta de um serro os animais estavam morrendo e a gente chamou o serro do Pagnocin. E era engraçado, era um serro alto, parecia um seio de moça, o formato daquele serro e o gado morria na volta, os animais morrendo na volta do serro. Só que existia barreiras, né, que impediam, né, o deslocamento desses morcegos aqui que eles não transpuseram e ficou limitado aquela região ali. Com relação às bacias hidrográficas, né, e rios, isso é uma coisa importante. Eu, aqui, não sei se o Wilson, mas quase todos os focos que eu atendi, todos, 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 praticamente, foram, né, perto de rios ou bacias hidrográficas. Por que isso? Porque nessas regiões aí, próximas a rios, né, existem, né, melhores condições, né, pra se propiciar, né, abrigos pra esses morcegos hematófilos. Então, a gente tem que levar muito em consideração, né, quando chega numa determinada região as bacias hidrográficas e esses rios. é muito importante, nesse deslocamento que esses morcegos fazem, né, entre esses abrigos, né, que tem nas proximidades dessas bacias hidrográficas, vai dar uma característica, né, migratória dessa doença. Tá? Mas, uma coisa que houve uma mudança grande hoje que a gente tem que levar em consideração é a questão da fonte de alimentação. Tá? Fonte de alimentação por quê? Vocês podem observar, né, que em muitas regiões, eu vou usar o exemplo de Garruchos, o Wilson mostrou o mapa lá, onde vocês viram todo o município de Garruchos, né, lá no Rio Uruguai, começou numa ponta e a raiva, né, veio vindo, né, pelo Rio Uruguai, né, costeando o Rio Uruguai até chegar à localidade ali que se chama o Passo da Tigra, eu sei bem isso porque fui eu que coletei o material do último animal ali, agora na semana retrasada e deu positivo na semana passada. E passa um rio que deságua no Rio Amanoã que divide Garruchos de São Borjo. E quando deu aquele um problema anterior que tinha sido outro foco, né, que a gente foi acionado, eu conversei com o Vilso, a gente troca bastante ideia, a minha preocupação em relação àquilo ali porque eu achei que ela ia continuar descendo a raiva, né, e aí eu fui pra lá com o Foliate, o Vitor e o Clóvis, né, fomos trabalhar e entramos pra dentro também da parte do interior de São Borjo posteando o Rio Uruguai. E qual a nossa surpresa que a gente chegou lá pra ver, né, naquela região? Praticamente não existe mais isso aqui, ó, pro morcego amatófago. Não tem fonte de alimentação. Consequentemente, tá, o foco não tem como progredir nesse sentido. Então, isso aqui, a soja, né, a plantação de soja, né, e o que que aconteceu? Tirou muito, né, da criação de bovinos, né, desses locais aí e colocando pra outros, né, que a gente conhece, mas talvez não tenha notificação de agressão, refúgio conhecido, mas nessa progressão do foco, a gente tem que salientar que a gente tem que levar hoje em dia aonde existe, né, fonte de alimentação. Eu vou usar bem um exemplo aqui pra gente, isso é a música do, como é que é o nome daquele, não, eu não me lembro o Boca Braba, o João Delmeida Neto, me lembrei, né, como é que a, a abelha gosta do mel e a sara da cachorrada, né, o morcego vai atrás, né, do alimento dele, então, a população de herbívoros, né, que, então, a gente tem que levar bastante isso em consideração. Bom, quanto a essa estratégia também de controle, né, essa situação do rastreio, isso aqui, a gente denominou isso aí, rastreio do foco, é, pelo, em função de que isso aqui foi uma criação, uma ideia do Udo no ano de 2012, é, durante aquele surto de raiva que teve. A gente tava trabalhando, naquela região, assim, o trabalho não tava muito, a gente tava batendo muito nos refúgios conhecidos, cadastrados no nosso sistema. E, a gente não tava tendo sucesso naquilo ali, porque ou os refúgios estavam inativos, ou existia uma população de morcego hematófico que era tolerável. E o Udo, né, que foi a pessoa que eu digo agora, aproveitar aqui, publicamente, dizer que talvez foi a pessoa que eu conheci dos morcegueiros que tivesse a melhor leitura de progressão desses focos de raiva, e eu aprendi bastante coisa com ele, teve essa ideia de a gente fazer esse trabalho de rastreio pegando, né, os núcleos, né, a gente ia pra determinada região que geralmente a gente não conhecia, aquela região a gente não trabalhava, e fazia esse rastreio passando de propriedade em propriedade. Fazendo o quê? essa busca, né, por novos refúgios de morcego hematófico, a gente achou muito refúgio, muito refúgio. Eu dou um exemplo que eu trabalhei ativamente no município de Caçapava do Sul no ano de 2013, quando eu cheguei lá tinha 21 refúgios cadastrados no sistema, depois que eu trabalhei duas vezes lá com o Udo, a gente passou isso pra 36 naquela época. Então, realmente surtiu efeito isso. A gente também avalia nessa conversa com o produtor a presença de mordedura, a gente orientar pra gente ver, isso aí também ajuda no sentido pra ver se da progressão desse foco, só vai ocorrer raiva onde tu tem a presença de mordedura, e a questão também da mortalidade desses animais com sinais clínicos. Isso aí também vai fazer esse desenho, essa forma migratória que a raiva faz e vai ajudar a gente a tomar essa decisão pra onde a gente vai tentar fazer o bloqueio da enfermidade. Que é só pra exemplificar, isso aqui é em Itacurubi de Visa com Santo Antônio, isso aqui é uma ilha que tem no rio Icamacuã, aonde a gente fez esse trabalho de rastreio agora no mês de julho e agosto, e só pra ilustrar algumas dificuldades que a gente passa nesse trabalho de rastreio. então realmente são atividades que são bastante árduas e extenuantes pra se fazer isso aí. A gente sempre conta com o auxílio também do produtor rural, porque o produtor rural é o que conhece a propriedade, como a gente chegou lá na propriedade onde começou o foco que foi em Itacurubi, o senhor tem, se eu não me engano, 4 mil hectares, fica difícil simplesmente a gente chegar na propriedade e ele dizer ah, eu acho que é por aí. Se ele não nos auxiliar ou alguém pelo menos nos der alguma orientação, geralmente a gente não faz essa busca ativa pelo refúgio. A gente sempre pede a presença de alguém, de algum produtor ou funcionário, alguém que trabalhe na propriedade para nos dar esse auxílio. Então, coordenou. Fausto. Aqui. Bom, outra questão que eu comentei com vocês, nessa estratégia de controle, serviço que a gente tem feito dentro dos focos, é a questão do rastreio também, a gente tem acabado fazendo coleta de material para encaminhar para o laboratório justamente para a gente ter uma previsibilidade e a gente ver o caminho que a raiva está tomando. Isso é uma coisa importante. Geralmente, quando a gente abre o raio de 12 quilômetros, algumas propriedades que estão dentro do raio estão dispersas, os animais têm sinais clínicos e alguns colegas me ligam e me dizem coleto, não coleto. eu sempre oriento a coletar justamente para ajudar a gente, desde que esse material dê positivo, a gente saber a orientação, o caminho que a raiva está tomando para a gente trabalhar futuramente, quem sabe mais adiante o município ou o município vizinho. Então, é essa ideia da gente fazer essa coleta de material. Aqui eu coloquei só para ilustrar que durante o rasteio o Wilson falou, a gente faz um trabalho de educação sanitária, a gente conversa com o produtor, faz bastante orientações, principalmente com questões da vacinação, a presença de mordedura, que notifiquem a inspetoria. Eu observei bastante nesse foco de Santa Margarida do Sul uma negligência por parte dos produtores, tanto de animais com sinais clínicos que acabaram vindo morrer de raiva, como também pouca queixa de mordedura que foram notificadas nas inspetorias. Infelizmente, foi o que eu disse, precisou só ocorrer o caos lá, eu digo, começar a cair animais com força, que realmente a gente achou um refúgio lá novo e eu acho que agora a gente vai só estar analisando a situação para ver o que a gente pode fazer futuramente. A princípio, a gente capturou, vamos ver agora o comportamento dele no ano que vem. Bom, quando no rastreio, a gente também faz esse, quando está dentro do foco, esse estímulo à vacinação dos animais suscetíveis. A gente orienta os produtores a vacinarem, inclusive a gente se torna às vezes um pouquinho insistente e assusta eles, os que não perderam ainda. Se tu não vacinar, tu vai perder. infelizmente a gente tem que usar essa tática para convencê-los a vacinar isso. A gente vê que tem uma relutância grande, isso aí. Também é uma questão que eu observei agora em Garros, a gente tem que orientar eles a utilizarem a vacina contra a raiva dos herbívoros de forma correta. Porque a gente tem observado que às vezes o que eles têm feito, a gente passa o oriento mas eles acabam não prestando atenção na orientação que a gente está passando, compram a vacina e fazem uma dose só. Aconteceu uma situação dessas em Garros. Eu trabalhei em março ou abril lá, não me lembro agora exatamente quando foi, passei num produtor, agora, semana é retrasada e ele estava perdendo animais. Aí eu perguntei se o meu vacinou, eu vacinei, aí no meio da conversa eu resolvi perguntar para ele, mas o senhor fez duas doses? Não, fiz só uma. O pessoal da agropecuária me avisou. Então, a gente sempre tem que explicar bem, bem, a eles porque realmente é uma situação que a gente vê que tem um problema sério nessa questão, falta de orientação. E recomendar a vacinação de pelo menos três anos em locais que correram focos de raiva. Eu, como estava salientando para vocês, a gente, nos focos de raiva que tem ocorrido, a gente tem feito uma música ativa por refúgios novos. Porque os refúgios que a gente tem em cadastro, eles ou estão inativos, sem que eu digo inativos, sem presença de morcego hematófano ou com uma população de desmódulos coturnos tolerável. Como a gente faz esse trabalho de rastreio, a gente geralmente, boa parte das situações dos focos a gente tem em contrato desses refúgios novos, a gente acaba fazendo a captura e fazendo o controle populacional. Só que, por exemplo, a situação agora de Santa Margarida para exemplificar para vocês, a gente fez esse controle agora, na semana passada, por isso, provavelmente eu vou voltar lá por sei lá, maio, junho, pelas demandas que a gente tem de serviço. Então, essa vacinação, como a gente não sabe o comportamento deste refúgio, se vai repovoar ligeiro ou não, a gente recomenda essa situação da vacinação da raiva de pelo menos três anos nesses locais de foco. Tá? Que quase já encerrando, a minha palestra era mais breve, que eu coloquei aqui uma sugestão para as idas que se execute um trabalho forte, agora com essa função da pandemia, já tendo menos restrições para aglomerar pessoas, faça um trabalho forte de educação sanitária. Tenho observado um gargalo muito grande na questão dessa notificação por parte dos produtores de mordedura, nessa notificação de animais com sinais crínicos sugestivos de raiva. Em Santa Margarida do Sul, a gente observou bastante isso, inclusive a gente teve um, o Wilson mencionou um problema de um diagnóstico positivo num laboratório que não incomunicou a coordenação do programa e querendo isso ou não, isso atrapalha o nosso serviço, justamente pelo que eu comentei com vocês, pelo curso que essa raiva vai tomar, a progressão que ela vai fazer, esse diagnóstico vai nos auxiliar, o caminho que a gente deve tomar e essa notificação agora eu não me lembro, opa, está aí, eu aqui. Bom, mas seria, acho que a notificação de animais com sinais clínicos e agora eu não me lembro, deixa eu só ver ali, eu não enxerguei ali. tem um probleminha, me perdoe. e a questão de notificação, né, de refúgios de morceio e matou. se eu acho que é uma coisa que a gente tem que incentivar, a gente viu que agora em Santa Margarida do Sul, o Wilson falou da questão das pessoas mais velhas, o senhor que perdeu os animais de raiva ali em Santa Margarida do Sul, o senhor grande tem 80 anos e quem conhece Santa Margarida do Sul, principalmente a região da Serria, sabe que é uma região de difícil acesso e a gente por incrível que pareça, ele com 80 anos nos acompanhou, né, na localização dos refúgios por esses refúgios na verdade que eles faziam esse combate, né, através de fogo e eram coisas que eram desconhecidas pra gente e a gente acabou conseguindo a localizar, né, e fazer a captura e o controle desse refúgio que era um refúgio que realmente estava perdido no meio, tá, e então da minha parte eu agradeço, né, vocês aí, estou à disposição aí pra responder as perguntas, né, desde que eu saiba responder, né, e muito obrigado.